Fala aí galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série do sujinho, o Leon em Resident Evil 2 galera. Então lembrando a todos, se inscrevam no canal, ativem as notificações pra não ficar de fora, pra não perder nada, na dica de nada daqui, certo galera? E é o seguinte rapaziada, cola lá nas redes sociais, tá rolando live principalmente no Facebook galera, então cola lá que tá bem legal, tá bem interessante, tem bastante coisa massa acontecendo. Certo galera? Então é isso aí rapaziada, vamos lá, eu vou tentar dar um perdido aqui, consegui dar um perdido nele, deixa eu continuar correndo aqui, e a gente vai entrar aqui. Aí. Mano. Caramba mano. Olha aqui velho, isso aqui tá com, tô sentindo, tô sentindo já. Tá, ah aqui a gente pegou a chave ó, aquela chave da outra parte. Lá de cima, e aqui em cima acho que tem mais um negócio que a gente abre com essa, com essa chave aqui que a gente tá, com a alavanca. Ou não né, não abre porque tá quebrado. Tá, bora, bora. Mano. Não, não é aqui não, é aqui. Oh meu Deus, isso tá ficando pior. Aê. O Leon acha que a coisa tá piorando. Não me diga. Aferrou, nossa já saiu me agarrando. Ai que delícia. Perdi a faca também. Ué, já tava quebrando essa porcaria. Mano. Passei, passei. Vou passar pelo outro também. Passei. Não sei como é que eu vou voltar. Mas passei. Ah. Caramba, velho. Que isso, brother. Aqui a gente tá. Eu já nem sei mais onde é que eu tô, cara. Eu fico muito apavorado com algumas coisas. Ah, o que que é isso aqui? Ah, aqui ó. Tá. Aqui a gente tem as pecinhas, ó. A gente vai ter que fazer um esquema pra poder abrir esses lugares aqui. Ah, é isso aí mesmo. Tá, deixa eu dar uma olhada. Eu peguei a peça ali. Cara, tem muita, muita planta roxa, velho. Tá, aqui a gente coloca essa aqui. Aqui. A Queen. Então a gente sobe. Olha aí, ó. Já caiu um bicho lá pra baixo. Já entendi, jogo. Tá, esse aqui. Quem que é esse aqui? Tá, fechou. Tem nada pra pegar aqui? Não, tem nada pra pegar aqui. Só pular. Tá. Cara, dois tiros de doze. Me explica... Me explica qual é a moral do negócio, cara. Porque eu juro pra ti que eu... Eu tento, mas não entendo, mano. Eu tento, mas não entendo. Você parece burro! Que absurdo, velho. Cara, que absurdo. Olha aqui, velho. Lança chamas, mano. Nossa, que delícia, velho. Eu tinha me esquecido que nós pegava isso aqui. Eu peguei aqui. Tá, então... Eu peguei aqui. Tá, eu preciso saber qual que é... A que eu coloco aqui, ó. Tá, aqui é a Queen. Mas não entendi. Tá, é que aqui é o seguinte, ó, velho. Deixa eu botar isso aqui aqui. Ó, esse aqui não funciona. Entendeu? Tá ligado? Então daí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui, ó. Pera aí. Eu vou ter que pôr esse aqui. Eu vou ter que pegar esse. Aí ele vai fechar o bagulho, né. Aí eu vou ter que vir aqui. Botar esse aqui. Aí eu entro aqui. Pego esse aqui. Aí eu subo. Mano. 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 Eu não tenho mais nenhum comigo. Não tô entendendo. Não, mano. Cara, eu juro pra ti que eu já não tô mais entendendo aqui. Porque olha só. Eu pego esse aqui e eu boto aqui. Ó, mas ele não vai abrir em cima lá, mano. Sei lá, mano. Tá, eu pego esse aqui. Tá, eu pego esse aqui. Ah, tá. Eu acho que é isso aqui, ó. Aí eu pego esse. Deixa eu ver se é. Ah, não. Aqui é o outro. Aqui. Aí, agora sim. Agora sim. A gente bota aqui, ó. Aí dá a volta. Pega esse aqui. Vem aqui. Pega esse aqui. É isso. E aqui a gente tem... Droga. A plantinha vermelha. Tá, eu já tô com o lança-chama ativado. Porque já deu pra perceber que o negócio aqui vai ser meio doido. Eu vou ter que matar esses bichos... Nossa, velho. Eu achei que o bicho tava na porta, velho. Fugir, fugir. Fugir, mano. Fugir, fugir. Aí, tava queimando, velho. Tá pegando fogo, bicho. Que isso, velho. O cara veio pro baixo d'água. Safado. Ah, ferrou, mano. Ferrou, mas tomei. Agora eu vou usar a plantinha. A famosa planta azul. Vai, vai, vai. Mas, onde é que eu vou? Eu usei, eu usei já. Aí, ó. Eu já tô melhor. Mano, que filha de uma mãe, velho. Que filha de... Tá, agora, teoricamente... Pera aí. A gente tá... Ah, eu preciso de um outro pino ainda, né? Então, agora, eu tenho a chave do negócio do facility lá. Então, pera aí. Era por aqui, velho? Ou não era? Não, não era, não. Era lá pelo outro lado. Tá, vamos lá. É, vem por aqui. Eu nem vou olhar no mapa, velho. Eu vou por... Ah, é isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo, ó. Daí, aqui, a gente pula. E aqui, a gente não vai pra lá. A gente vai pra cá. E aí, tem um bichão nos esperando. E aí, tem um bichão nos esperando. E aí, tem um bichão nos esperando. E vim aqui. Eu já tô... Eu tô dando umas voltas, cara. Eu já nem sei mais onde é que eu tô. Sério, velho. Nossa, eu dei toda a volta no bagulho. Sério, eu dei toda a volta no bagulho. Mas assim, eu garanto uma plantinha aqui que eu quero pegar. Pera aí. Tá, isso aqui eu vou armazenar. Isso aqui. Isso aqui. Isso. Isso. E eu quero uma ervinha só. Ah, é pra ficar novo. Tá, vamos lá, Leon. Vamos lá, Leon. Tá, eu tenho aquele canto lá que eu posso ir, que eu não tenho o que fazer. E eu tenho esse canto aqui. Que é pra onde eu vou. Isso aí mesmo. E adivinha onde é que eu tô? Adivinha onde é que eu tô? Cara, eu dei toda a volta, mano. Era só ter subido essa porcaria de escada aqui, velho. Puta que pariu, viu? Puta que pariu, mano. Mano, eu tô te dizendo, velho. Pera aí. Tá. É isso aí, é isso aí. Tá certo. É isso aí. Tá certíssimo. Acho que agora a gente pega esse elevador aqui. Eu sei que tu tá vivo, mano. Ó, um filme. Mais um filme pra gente revelar. Munição. O que mais que tem? Ah, cara. Mais espaço no inventário. Maravilhoso. Tá. É isso aí. Aí, rapaziada, ó. Agora a gente... Agora sim, hein. Agora a gente chegou onde a gente queria. Tá. Vamos usar aqui a chave. Vê aqui a gente vai pegar o quê? Uma pólvora grande. Uma pólvora pequena. Muito bem. Só isso, mano. Só isso, velho. Sim, rapaziada. É só isso. Tá. Tudo bem. Vamos usar aqui. Agora eu já vou pegar... Ali, ó. Ele tá dizendo ali, eu uso as... As coisas pra abrir a porta agora. Tá. Deixa eu pegar aqui o que tem aqui. Que não tem nada. O que que é isso aqui? Amuleto. Ah, tá aqui, ó, rapaziada. Essa aqui é a senha do documento, do cofre aquele que a gente abriu, ó. S, Z, F. Ali, ó. Tá marcado em vermelho as letras, ó. Tão circuladas. Olha, ó. S, Z, F. É, mano. Tá, o que que é isso aqui? Tá. Aqui é um lugar que a gente vai ter que ir, mas não é agora. Tá, então relaxa. Relaxa, rapaziada. Relaxa. Ó, deu daqueles bichos, né? Não tem mais nada aqui, né? Não, no princípio não. Ótimo. Tá, então... Essa volta que a gente deu aqui, cara, que raiva, viu? Que raiva, mano. Tá, agora a gente tem que voltar por aqui mesmo. Abrir aquela porta lá. A gente tem que abrir a porta, não adianta. Tá, então... Deixa eu ver. Eu tenho mais munição, não? Ou não? Cara, eu não tenho mais munição, velho. Deixa eu pensar. O que que é isso aqui? Pálvora padrão. Combine duas delas. Tá, eu vou deixar essa pólvora aqui. Tá, eu vou deixar essa pólvora aqui. E eu vou guardar esse cara aqui. Tá, eu tô com uns três pinos. E eu vou pegar essa faquinha. Tá, é isso. Então deixa eu fazer o seguinte. Mano, eu não peguei a pólvora. E aqui eu posso descartar. Tá, é isso. Bom, agora a gente vai ter que montar o puzzle. Então aqui ele tá dizendo o seguinte, ó. O cavalo e a torre ficam na mesma parede. E o bispo e a rainha não ficam um do lado do outro. A rainha e a torre ficam opostas. Tá, então olha só. Aqui tem o cavalo. É o seguinte, ó. Eu já vou pegar esse aqui. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ó, tem o peão. Não. Esse aqui é o bispo. Esse aqui é o peão. Tá. Então aqui... Fica o cavalo. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma plaquinha que a gente consegue ver. Ó, aqui... Nessa aqui fica o peão. Tá ali, ó. Então ele tá dizendo que... O cavalo e a torre... Ficam na mesma parede. E que o bispo... Ficam na mesma parede. E o bispo e a rainha não ficam um do lado do outro. Aliás, a rainha e a torre ficam opostas. Então o bispo e a rainha não ficam... Um do lado do outro. Ficam opostos. Então... Aqui tem que ser um deles, né? Eu tenho aqui... Esse é o bispo e esse é a rainha. Não. Esse é o bispo e essa é a torre. Deixa eu botar aqui... O bispo. O bispo... O bispo... Pera aí. O bispo, a rainha e a torre ficam opostas. Tá. Então aqui... Fica a rainha. Eu não me lembro qual que é esse aqui. Esse é o rei. Tá. Esse aqui é a torre. Eu acho. Deu certo? Não, não deu certo. Dois mil anos depois. Então aqui a torre. E aqui tá a rainha. É isso? É isso. Aqui tá a torre e aqui tá a rainha. Então a rainha... Ó. A rainha e a torre estão opostas. A torre e o cavalo estão na mesma. Aí o bispo e a rainha não ficam lado a lado. Então aqui... Vem o bispo. E aqui vem o rei. Aê, rapaziada. Ô cara, o bagulho é... Interessante. Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Deixa eu largar isso aqui. Deixa eu largar isso aqui. Mas eu ia... É isso aqui que eu quero fazer. Não vou andar com muita munição. Sabe como é, né? O que é isso aqui? Mais planta azul. É que é uma planta vermelha. Cara, onde é que eu tô, mano? Caramba! Precisa ter o poder na primeira vez. Eu tenho que ligar a força antes. É isso? Bom, vou tentar intercalar. Não. Então vou tentar esse e esse. Não. Então vou tentar os dois primeiros. Os dois últimos. Não. Isso aí. Os dois primeiros e o último. Caraca, velho. Puta que pariu. Que susto. Ó, tá pegando fogo. Ah, tá. 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 O que é isso? Ah mano, agora eu não tenho mais granada O bichão vem, vem que vem Vai, 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 o que é isso aqui? Aí, agora eu tomei Vai, 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 vai Agora foi Mano Caraca, velho Que absurdo, mano Que absurdo Tá, onde é que eu to aqui? Ah, aqui ó, voltei naquela outra sala Agora eu posso abrir e salvar a Ada Come on Ada Ada, onde você está? Aqui Ada Estava ficando preocupada por um minuto Eu não posso sair Eu não sei se eu deveria morrer Só faça, eu não posso andar assim Ok Isso vai durar Ó, pegou no lixão mesmo Ó, pegou no lixão mesmo Ó, você ainda pode Eu não vou deixar você Não assim Você não entende A situação é pior do que eu pensava Você não está me arrumando tão fácil Você me protege Agora é meu turno To realize We were keeping score Grab my shoulder Não é tome Não apureau areas Rookie Ok, eu estou tentando O que é o passo? Vocês quiserem去? Nós precisamos ir ao nest Nest? Umbrellas lab Right beneath nós Net let it slip É onde os samplos são Você está chegando por isso? Você acha que eu posso encaixar minha jornada? Vamos, nós temos trabalho para fazer. Sim, ma'am. A carro de carro vai nos levar a Neste. Minha mãozinha, é um ticket para Bride. Boa, onde você conseguiu? Estou tirando. De qualquer forma, estamos quase lá. A gente vai ter que voltar ainda, rapaziada. Vocês não estão entendendo. Como é a mãozinha? O que 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 é a mãozinha? Ou não. Enfim, mas a gente vai voltar, rapaziada. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Olha ali, ó. Viu? Ela tá avisando ali. Talvez seja uma viagem sem volta, então se prepara. Então eu vou me preparar, porque eu não vou agora. Então eu vou entrar aqui, rapaziada. E nós vamos voltar lá naquele esquema... Do começo. Deixa eu me lembrar. Era aqui. Era aqui. Aí a gente vinha para aqui. Tá, é isso aí, rapaziada. Tá, agora aqui é o seguinte, ó. Tá, aqui não tinha um baú. Jurava que tinha um baú. Tá, mas não tem. Vamos sem baú mesmo. Mais munição. Tá, porque daí daqui... Daqui pra diante a gente vai pro... Pro laboratório, tá ligado? E aqui a gente vai sair aqui, ó, gurizada. Ó. Porque tem esse lugar aqui pra gente abrir. Então, aqui... Então, aqui... Ele foi onde a gente enfrentou o Tyrant a primeira vez. E aqui vai nos levar de volta ao... Ao departamento de polícia. Ao RPD. Nem me lembro se ficou alguma coisa lá. Mas enfim, tá. Deixa eu largar isso aqui. E a princípio eu não vou usar. Uma faca também eu vou deixar. Vou levar só isso aqui mesmo. Aqui, ó. Ainda tem mais um lugar que a gente consegue abrir. Ali vai estar o Marvin. Eu, se eu não me engano, rapaziada. É pra cá, hein. Eu não me lembro. Realmente eu não me lembro. Aqui no canto, talvez? Não, mas aqui eu já tinha aberto, né? Não, aqui eu já tinha aberto. Tá, peraí. Ah, eu sei que tem um esquema. Eu tenho um esquema aqui que é o seguinte. Eu preciso chegar na sala do interrogatório, mano. Tá ligado? Sala do interrogatório não. A sala para revelar os filmes. Então eu vou fazer essa volta aqui. Peguei a doze até porque eu não me lembro se tem leaker aqui. E eu tô dando essa volta justamente pra não ter que enfrentar os leakers. Justamente pra não ter que enfrentar os leakers. Tá, então aqui a gente vai ter que pegar isso aqui, ó. Peraí, ó. Isso aqui eu vou pegar. E o rolo de filme. O rolo de filme a gente já vai revelar. Ó, ele tá me dizendo. Ó, esconderijo. Isso aqui eu acho que é a sala do interrogatório, velho. Ai, corre. Eu não me lembro se ele sobe as escadas. Mano, eu tenho uma raiva desses bichos. Não tenho noção. Ah, porque eu acho que pra cá agora não tem mais nada pra fazer. A gente já pegou tudo que tinha pra pegar aqui. A não ser agora com... Com esse negócio do esconderijo aqui. Tem que cuidar o Tenant Marvin. Eu não quero matar ele. Tadinho, cara. Tenente, capitão, sei lá o que que ele é. Tá, mas ali ele tá falando que tem um esconderijo. Eu acho que é na sala do interrogatório. E a sala do interrogatório é essa aqui, ó. Ó. Aqui, ó. E é mesmo, rapaziada. Ótimo, maravilhoso. Olha, ele tem um zumbi olhando pra buraco ali, ó. Deixa ele ali. Rapaziada, eu acho que não tem mais nada pra nós pegar. Aqui, acho que não tem mais nada. Ah, não. Marvin. Marvin. É rápido, hein. Eu só quero pegar isso aqui, ó. Que eu quero mostrar pra vocês. Olha que massa, hein. Eu vou pegar o falcão. Que é a nossa... Nossa Magnum. E eu vou mostrar um esqueminha pra vocês da hora aqui, ó. Então, agora a gente pode voltar. Vou até... Abastecer a bichona. E vou vir pegar o esqueminha aqui, ó. Olha aqui, rapaziada, ó. Esse ali eu peguei de volta, né. Tenho que pegar. E aqui, ó. Cano longo pra falcão. Olha o bichão que fica, hein. Olha o tamanho da bichona. Agora sim, hein. Ficou da hora. Esse aqui eu já posso descartar. Então, agora a gente pode descer pros... Pros laboratórios. Aqui, deixa eu ver. Tá. É, agora tem que fazer o mesmo caminho da volta, né. É o mesmo caminho da volta. Ali não vai ter a peça. Pode descer aqui mesmo. Que é o caminho que a gente tava fazendo antes. Aí pega o esgotão esquerda no esgoto. O bagulho é penumbra, é violenta. E sobe ali. E ali tá a Ada. E aí a viagem sem volta que a Ada falou, né, mano. E aí? Esse trampo é fechado para o Neste. Não saia até o final destino. Você sabe o que eu estava pensando? Eu não posso esperar para a FBI para o Umbrella Headquarters e levar esses bachos para a justiça. Eu concordo. Mas, para ser claro, você não trabalha em uma capacidade oficial. Isso é um caso federal. Quando nós conseguimos o G-virus, eu volto em casa. Ei, Leon. Confia-me? Você confia-me? Honestamente. Se eu não, você provavelmente vai morrer. Claro. Eu pensava que eu precisava de ajuda a sua ajuda. E eu estava certo. Se você puder segurar o G-virus, eu posso garantir que o que aconteceu em Raccoon City nunca acontece de novo. Ada. Você disse isso mesmo. É um caso federal. Eu não tenho a autoridade. Leon, olhe para mim. Eu sou uma responsabilidade agora. Se eu terminar esse caso, você é a última esperança que eu tenho. Eu não vou deixar você aqui. O que se você está atacando? O que se você precisa de ajuda? Eu vou estar tudo bem. Não se preocupe sobre mim. Eu tenho que ver isso. E eu quero ver você novamente. Eu tenho um plano para viver. Confia-me. Agora, chegamos na Ness. Por favor, nós não temos muito tempo. Você vai precisar de isso. Ok. Leon. Eu estou contando com você. Eu sei. O que é jaguara, hein, velho? O que é jaguara, essa louca, hein? O que é isso, velho? Então é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Eu vou guardar isso aqui. E vou guardar isso aqui. Isso aqui ficou faltando a gente usar em algum lugar. Tenho certeza que ficou faltando em algum lugar para nós usar. Mas tudo bem. Nossa, cara. Três portas. Bem-vindo ao Ness. Tem uma ótima visita. E aqui a gente chegou. Aqui tem algumas coisas. Eu não vou olhar nada agora. Porque, rapaziada, vou salvar aqui e vou fechar o episódio por aqui. Obrigadão a todos que estão assistindo, a todos que estão curtindo. Compartilhe esse vídeo aí, rapaziada, para poder chegar nos amigos e tudo mais. Certo, galera? E não esqueça, hein, colar lá nas redes sociais para participar das lives. Ative as notificações do canal. E vamos que vamos, rapaziada. Então, valeu, falou, fui!